Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Game O novo fedor de Urki Urki nawa fadas dousa Urki nawa fatas Shrash! Shrash! Oh, pez de mazga nawa fatas Nawa fatas ha hars shetawa Woo! Urk, u fatas whada Harsquark sakwabara budu kwa Sakwabara budu kwa Kwaish harsbara Trash? Tawhada! Trash! Kwaish 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 Vamos lá. 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 Três pavos de mel e um urso pardo domado. Vamos lá. Ainda bem que o urso pardo já tinha um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não era o que eu esperava. O que esse cara tá fazendo, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá.